Estação Kids, a garotada se veste aqui! Gente, na passarela convido a Maria Luísia! Nesse momento, vamos ver se a não estendemos na Estação Kids, nessa data muito especial! Na passarela, a gente recebe meus aplausos também, lindas! Aqui vestindo junto com a gente, Amélia Elísia! Abrilhando também o nosso atento, Sofia e o meu querido que é um fotógrafo, né? Dando continuidade, Júlio César, a passarela da Estação Kids! Recebendo os aplausos do Júlio César! Ele veste a marca King! Muito bem! Aí, garoto! Lê Trici Costa! Lê Trici Costa! Lê Trici Costa da passarela e recebendo os aplausos! ela desce a marca conjunto que já vem com a mochila também, a mochila e você encontra na estação Ana Júlia Ana Júlia próxima Ana Júlia e Maria Clara na passarela da estação aqui 10 anos com você e recebemos aplausos minha gente Ana Júlia vestindo Home Tax Skin e Ana Clara vestindo com o que? São 10 anos da loja Estacifires em prédio da Madre de Deus e a satisfação enorme estamos aqui junto com você e juntos com as crianças a ganhar este evento na passarela Claudia Nicole Ana Clarice vem Ana vai lá Ana Clarice vestindo com a gente linda Ana Clarice vestindo a marca Kib Ana Clarice vestindo a gente lançando palmas para Ana Clarice também vestindo junto com a gente e agora convido Cláudio Nicole Cláudio Nicole olha só que estilo a Cláudio Nicole vestindo e recebendo os aplausos minha gente vestindo vestindo o Kukie atenção a mãe do baby Arthur por gentileza para aparecer aqui atrás Emily Leine com gentileza muito bem linda a Cláudio Nicole e o Kukie desfilou com a gente agora convido Luisa Stephanie a Luisa Stephanie agora na passarela vestindo ela veste porque a gente recebe só uma de palmas aqui de todos vocês a nossa Gordano e Vim 10 anos da Estação Kids 10 anos vestindo muito bem a nossa criançada a garotão você veste na Estação Kids Maria Lara na passarela até Estação ela veste vestindo a marca Fachini Maria Lara na passarela também recebendo os aplausos é Lara Betis né Lara Betis está desfilando muito bem muito obrigado linda agora sim Maria Lara Maria Lara com muita estima e elegância também recebendo os aplausos minha gente ela veste a marca Kukie Kukie conjuntinho que vem já com a mochila sensacional 10 anos da Estação Kids e aqui na passarela os nossos clientes brilhando junto com a gente Maria Eduardo também desfilando nos 10 anos da Estação Kids destino a marca Fakini e recebemos aplausos muito bem linda parabéns a próxima a próxima adicionada Julia Miami Parabéns Parabéns convidamos convidamos agora Natan vem Natan que a parceria é toda sua muito estilo na Estação Kids Natan veste a marca da Reptex também recebemos aplausos valeu Natan é isso aí pose pra foto muito bem Natan valeu aqui gente os nossos clientes brilhando junto com a gente Alicia também da Passarela vestindo a marca Alícia recebe os aplausos grande muito bem olha aí sorriso no rosto linda elegância parabéns 10 anos da Estação Kids todos juntos de uma vez na Passarela nessa data especial 10 anos da nossa loja uma década junto com os nossos clientes que hoje estão brilhando na Passarela pelos límites parabéns parabéns a todos vocês aqui participando dos nossos desfiles todos os nossos clientes parabéns a todos parabéns a todos abençoe parabéns a todos abençoe parabéns a todos abençoe parabéns a todos